Olá pessoal, hoje nós vamos fazer perfume para sua boneca. Olha só como é fácil! Nós vamos precisar de restos de bijuterias. Eu tenho aqui essas bijuterias, uma bolinha de gude pequena, também tem uns quadrados de madeira que eram bijuterias, um brinquinho velho, uma miçanga, uma argolinha, alfinetinho de roupa e cola um cochete ou dois, cochete de pressão e cola que seque rápido. Vamos fazer esse primeiro. Eu vou usar esse brinquinho velho, porque ele já tem uma cabecinha, uma pérola, já vai servir da tampa do perfume. É só colocar cola e deixar secar. Pronto! Esse já tá. É só deixar secar, porque a cola precisa de uns minutos antes de ficar sequinha. Agora, corte uma parte do alfinetinho, da parte mais ou menos do tamanho da bijuteria que você vai usar, ou da bolinha. Porque a bijuteria, o perfume ele precisa de um alfinetinho para segurar a tampa dentro da parte maior, como eu tô fazendo aqui. Senão você pode colar a parte de cima, mas ela vai soltar. Essa bolinha, como ela gira muito, ela não tem firmeza, eu peguei esse cochete de pressão, passei cola e colei na bundinha do perfume. Pronto! Agora o perfume fica de pé. Se você não tiver cochete, você pode cortar papel, uma cartolina, você pode cortar EVA e usar qualquer outra coisa para dar firmeza. Esse aqui, eu também vou colocar um alfinetinho, senão a tampa pode sair no primeiro esbarrão. Você pode também colocar alguma bijuteria, alguma pecinha que seja uma argola debaixo do perfume. Qualquer coisa que vá dar firmeza para a bolinha não girar. Esse aqui também já tá pronto. Passei cola, agora é só deixar secar. Essa bolinha precisa de uma peça a mais embaixo. Primeiro, vou fazer a parte de cima, uma miçanga, uma argola, e colocar uma bolinha em cima, uma pérolazinha para servir de tampa. Como ela não tem a parte de baixo, vai ficar rodando, eu consegui uma outra miçanga também. Uma outra argolinha, estilo miçanga, achatada. É só passar cola e colocar. Essa não tem como colocar o alfinetinho, porque ela é toda lisa, não há buraco. Mas depois fica perfeito, tá bem colado. Desde que a cola seja uma cola boa, vai ficar colado. Agora é só deixar secar. Eu vou personalizar esse vídeo de perfume. Você pode colar o que você tiver em casa. Um coraçãozinho, uma florzinha. Você pode cortar rótulos nas revistas, os rótulos dos perfumes e colar. Também fica uma gracinha. Eu vou usar cola branca, eu vou colar aqui uns coraçõezinhos, para ficar mais bonitinho. Depois você pode passar uma base de unha, uma camada de base por cima, para dar um brilho especial na madeira. Você pode usar o que você tem em casa. E se você tiver uma ideia melhor, faça com a sua ideia. Pronto, já está. Já está pronto. Pode passar uma camada de base, vai ficar lindo. Vai dar um brilho especial. É isso aí, pessoal. Se você gostou, dê um like, se inscreva no meu canal. Vá lá ver as novidades. E se você se inscrever, sempre vai ficar sabendo dos vídeos novos que eu posto. Espero que vocês tenham gostado. Beijo para vocês. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal